Fala aí, beleza? Meu nome é Gustavo, do canal Inovitim. Hoje o tema é Área Proibida. Sempre buscamos a felicidade, mas para isso precisamos reconhecer que estamos em uma guerra. Eu, você e sua família. Essa guerra só vai acabar quando Jesus voltar. Então, como podemos enfrentar essa guerra? Seja um bom exemplo. Aceite que você erra e as outras pessoas também. Paciência, pois sua família acha que você é uma criança para algumas coisas, mas para as outras está grande o suficiente. Ofereça o seu amor, mesmo que sua família não seja perfeita, porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que prolongues os seus dias na terra. Os outros, confere lá na revista. Então, até a próxima. Fica com Deus. Valeu!